Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração dos 30 dias de graças. Exatamente, hoje chegamos na metade, o 15º dia. E eu rezo por você, que Maria, Mãe do Amor, cubra com o seu manto o teu coração, a tua casa, a tua vida e a tua família, os teus projetos materiais e espirituais. Que tudo seja envolvido pelo manto de Nossa Senhora, blindado e lacrado pelo seu santo poder. Amém. Se você toma posse dessa oração, você vai escrever. Começa um tempo de graças na minha vida. Escreva, coloque aí nos comentários. Começa um tempo de graças na minha vida. Pode escrever isso. Pode levantar a palavra com fé e autoridade. Começa um tempo de graças na minha vida. E olha, amada, amada, escolhido, escolhida de Deus, esse tempo de graças é, de fato, muito especial. Nossa campanha de oração, ela consiste em quatro orações de poder. A primeira oração é a oração Maria passa na frente. Nós vamos clamar pelo nosso impossível. A segunda é a intenção do dia. E hoje, décimo quinto dia, a graça da cura da ansiedade. Olha que forte. Geraldo, eu não tenho ansiedade. Então, você vai rezar por alguém que tem um transtorno de ansiedade. Depois, rezamos a oração Nossa Senhora das Graças, onde colocamos as nossas intenções mais urgentes. E depois, consagramos a nossa família, a nossa vida e a nossa família, especialmente aquelas pessoas mais difíceis da nossa família, a nossa Senhora. Vamos fazer essa experiência linda? Mas eu quero fazer contigo antes um compromisso. O compromisso é graça alcançada, graça testemunhada. Recebeu a sua graça, manda o seu testemunho. Repito. Recebeu a sua graça, manda o seu testemunho. Combinado? Vou ler um testemunho agora. E você tome posse para si. Olá, Geraldinho. Eu vim aqui dar mais um testemunho. Olha que forte. De muitos que eu já recebi. E de outros que virão. Eu vinha pedindo com muita fé. Aqui na campanha de oração. Eu queria muito alugar uma casa. Mas não estava dando conta. Por conta das condições. Quando comecei a aclamar aqui na oração, foi impressionante. Meu irmão, a graça veio. E eu consegui alugar a casa para a honra e glória do Senhor. Estou tão feliz, tão feliz. Muito obrigado por essa campanha de oração maravilhosa. Que vem fazendo milagres na vida das pessoas. Eu me chamo Aline. Eu sou de Barbária, no Ceará. Bendito seja Deus, Aline. Por tudo e portanto. Por essa graça alcançada. Bendito seja Deus pelo que Ele está realizando na tua vida. Eu louvo a Deus por isso. E eu quero falar para você que está aqui. Escolhido, escolhida de Deus. Que está precisando fechar, não sei se é um aluguel, uma compra. O Senhor me traz até isso, claramente. Tem uma pessoa que está aqui tentando fechar um aluguel. Está tendo dificuldades. Eu quero dizer para você que está sendo destravado. Uma pessoa que está aqui tentando fazer uma compra, mas não está conseguindo. E eu quero te dizer, Maria já passou na frente. Pode ter certeza disso. Pode tomar posse. O Senhor me traz muito forte. Travas, ferrulhos fechados que estão sendo abertos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ei, eu não sei o que está fechado na tua vida. Mas eu quero te dizer que chegou o tempo das coisas se abrirem. Toma posse dessa palavra. Vamos juntos fazer essa campanha de oração tão poderosa. Mas antes eu quero pedir a todos um grande transbordo. Nós precisamos chegar a mais vidas e mais casas. Vejam quantos testemunhos nós estamos salvando vidas e levantando vencedores. Precisamos avançar com muito mais fervor. Então você que está aqui, pega o celular agora para evangelizar. Desative o bate-papo. Dá um like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve agora no canal. Clica no sino, clica na mensagem em todas. Venha na seta de compartilhar. Pegou o link, vai lá no WhatsApp. 10, 20, 50, lista de transmissão. Grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhem bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo, ilumine a farolzão com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Espalhe bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Compartilhou, iluminou, abençoou vidas. Pois agora, para tudo, é hora de oração. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos. Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações. A mãe vai na frente, os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os ancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. O presente agora é qual tem o possível. Mesmo situações que você já não estava mais nem rezando nessa intenção, porque já era tão impossível, já não era mais para você. Coloque agora nesse momento, já era impossível para você, você não conseguia ver saída, você não conseguia ver solução. Reze agora, com muita fé, com muita confiança, acreditando que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Maria, eu te peço, passa na frente. Maria, eu te peço, passa na frente. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti. Depois de ter te invocado e pedido a tua proteção, só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, nós vamos exclamar pela intenção de hoje a graça da cura da ansiedade, de todo o transtorno de ansiedade. Se você tem, está no começo, mas, eu quero dizer para ti, e quem, se você tem pessoas que estão com transtorno de ansiedade, você vai rezar por elas agora. Senhor, tu conheces o meu coração, por isso, com fé e humildade, peço-te a graça de aprender a lançar sobre ti as minhas ansiedades e preocupações. Quero me abandonar em teus braços, confiar e aguardar serenamente a tua ação em minha vida. Ajuda-me a manter a minha mente centrada no que é bom para mim e para o teu reino. Santifica-me para que eu possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, irradiando serenidade e paz. Divino Espírito Santo, que deste a Maria todo equilíbrio emocional, dai-nos a graça de abandonar em vós nossos sentimentos e emoções, desejos e aspirações. Dá-me forças para que eu possa manter as minhas emoções e pensamentos firmes, na certeza de que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Cura-me de toda preocupação excessiva, porque é o Senhor que nos promete não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Senhor, agradeço, porque sei que estás cuidando de mim. Diga, escreva isso, o Senhor está cuidando de mim. confio em ti e em tua palavra. Amém. E agora vamos fazer a oração Nossa Senhora das Graças, onde nós vamos apresentar a nossa intenção mais urgente. Oh Imaculada, Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vulas pedem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante a sua oração as nossas mais prementes necessidades. Presente agora. Qual a indenção mais urgente que você precisa? Qual a graça que tem a maior urgência que você está buscando? E que você precisa de uma intervenção divina? Peça, clame, confia, espera nele. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos o vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. E agora, meus irmãos, nós vamos nos consagrar. Coloque as pessoas da sua família, a sua vida, mas também os teus, especialmente aqueles que dão mais trabalho, aqueles que são mais problemáticos, mais difíceis. Consagre agora, nesse momento. Quero consagrar também todas as pessoas que estão fazendo a sua oferta de amor. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Eu quero consagrar todos aqueles que estão unidos a nós nessa campanha para a construção da Terra Prometida. Nós queremos construir. Você que não fez, faça com generosidade e fé. Reza para que o Senhor multiplique na tua vida. para que nunca te falte, sempre te sobra e seja abundante. Rezemos, meus irmãos, ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro hoje sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de tudo mal. Pela intercessão da Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que esmague toda e qualquer serpente que ronde a nossa casa, vida, família. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida, atenção, 20 horas em ponto, eu e Débora estaremos aqui de volta, rezando juntos com você o texto do Sagrado Coração de Jesus. Em família, família que reza unida, permanece unida e vence unida. Nós estaremos juntos rezando o texto do Sagrado Coração de Jesus. Tá certo? Conto com você às oito e meia da noite. Dá o like no vídeo agora para fortalecer. E todo mundo que não está inscrito, se inscreve agora no canal, clica no sino, clica na mensagem em todas. Vê na seta de compartilhar, envie para cinco pessoas, cinco amigos, bem rápido, você faz isso. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhem bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. Amo você e sua família. Tamo junto na batalha. Até o céu.